Uh, pastores com leite Uh, 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 uh Amor, galera, vida do parque de vaquejar É o pastores com leite Segura Me perdi totalmente ligando do teu olhar Sem saber porquê Fui me apaixonar A saudade que eu sinto é tão grande Que me faz sonhar Sonho com você Não vou acordar Sou água do rio Você é o mar Com certeza eu vou te encontrar Sou o brilho da estrela A luz do ar Um brilho pra te iluminar Vem, vem, sou louca por você Quero te matar de amor Vem correndo, vem me ver Vem sentir o meu calor O meu beijo molhado O meu corpo no teu Vem, sou louca por você Quero te matar de amor Vem correndo, vem me ver Vem sentir o meu calor O meu beijo molhado O meu corpo no teu Vem, vem, sou louca por mim É o o que mais Minha Pira Mais frio Eu não vou Tivismo Me perdi totalmente ligando do teu olhar Estranho Você sabe o porquê, fui me apaixonar por vocês A saudade que eu sinto é tão grande que me faz sonhar Eu sonho por vocês, não vou acordar Sou a água do rio, o céu é o mar Com certeza eu vou te encontrar Sou o brilho da estrela, a luz do ar Meu brilho pra te iluminar Vem, sou louca por você, quero te matar de amor Vem correndo, vem me ver, vem sentir o meu calor O meu beijo molhado, o meu corpo no teu Vem, sou louca por você, quero te matar de amor Vem correndo, vem me ver, vem sentir o meu calor O meu beijo molhado, o meu corpo no teu Vem, sou louca por você, quero te matar de amor Vem correndo, vem me ver, vem sentir o meu calor O meu beijo molhado, o meu corpo no teu Vai!